A notícia é postada acho que às 3 horas e 27 minutos da tarde, por sinal, no dia 17 de julho, se não me engano, de 2020, no particular do WhatsApp até então, pelo jornal Tribuna, que oito presos haviam fugido da penitenciária de Jardinópolis aqui na região de Ribeirão Preto. O que vocês acham sobre isso? Aonde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e todos vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não existimos. Se ainda não tem inscrição, se inscreva, está passando agora pelo canal pela primeira vez. Se já tem inscrição e gosta do canal, divulgue para todos os seus contatos. Quanto mais inscrições, melhor. Critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Volto que tem mais. Chique na bota. Boa!